Salve rapaziada, beleza galera? Tentei comprar aqui morteiro aqui, mas não tem morteiro aqui nesse barco aqui, tem que comprar acho que nas ilhas mesmo. Vamos tentar tomar mais um forte agora, galera? Lembrando a vocês, o jogo já tá zerado no canal, belezinha, pá pá pá, já tomei quase todos os sete oceanos, né? Não tem sete oceanos aqui não, tudo bem. Já tomei quase tudo, falta só esses dois, esses dois fortes, né? E depois eu vou tentar arrebentar os navios lendários, né? Tentar, se não tiver, porque o meu barco ainda não tá no máximo, entendeu? Isso pode aí atrapalhar nossa vida, então tento tomar os fortes primeiro, certo? Depois a gente vai tentar os lendários, claro que vai ser em vídeo separado. O jogo já foi fechado, esse jogo é incrível, cara. Sinceridade, o jogo é incrível mesmo. Pô, meu sangue tá baixo, não tinha nem notado. Estou sem morteiro, não posso nem usar morteiro nesse aqui. Morteiro facilita muito tomar isso aí, cara. A outra tentativa, praticamente 60% do dano que eu causei no forte foi via morteiro. Mas vamos lá, vamos tentar cacar e a coragem, né? São sete pontos aí, é grande. Fomos alertados lá. Olha o sino. Ação vazia da tomada. Estamos nos aproximando de um forte, Capitão. Estão com o como. Tromba d'água me acertou, olha isso, virou meu barco, mano. Ah, qual é, jogo? Matrão, mano. Ganhou, pronto! Fogo! Fogo! Vê, Capitão, um disparo certeiro ali. Fogo! 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 Tomara, se não é vaziva. Fogo! Lá, senhor, um bom disparo deixaria coxo. Fogo! Ele é vulnerável ali, Capitão. Fogo! 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 Ele é vulnerável ali, Capitão. Estamos prontos, senhor. Fogo! Tromba d'água enchendo o saco, mano. O jogo tá atrapalhando o passar, velho. Olha a tromba d'água. Fogo! Fogo! Senhor, um bom disparo deixaria coxo. Estamos prontos, senhor. Fogo! O que você vai me quebrar? Ao teu sinal, Capitão. Fogo! 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 Isso é nosso, cara, senhor. Nossa, tromba d'água, velho. Tá defendendo forte, mano. Tá fazendo uma curva. Olha aí. Tromba d'água no tiroso. Nossa, tiroso de dar rota, velho. Tomara, ação é vaziva. O que aconteceu, velho? Vamos derrubar essas torres. Tô tentando se a força da natureza me deixar em paz. Fogo! 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 Soltar e ajustar. Ah, na moral do negócio... Ah lá, vai voltar de novo. Tirar as derdas, senhor. Isso vai me pegar de novo, caralho. Recebe o saivo, Capitão. Ah, que isso, velho. Olha o jogo roubando, mano. Os caras tão põe manjar nessa porra. Fogo! Ah! Pronto para a latinha, senhor. Fogo! Normalmente, mano. Mano, olha o que a coçanta fez comigo. Tirou madeira! Que ladrão, mano. Que ladrão mesmo. Agora parou a tempestade. Tô falando pra você que o jogo tá roubando, velho. Parou, só o sol apareceu, mano. Ah, mano. Ué, é, velho. Nossa. Aquele redemoinho lá, que sai que bosta aquela lá. Ficou em volta do barco, cara. Pra poder me atrapalhar. E quase me matou. O que me matou, o que me tirou sangue, não foi nem essa torre. Foi o... Tem zero de munição, mano. Zero de munição. Zero de munição. Olha o sol abriu depois que eu venci. Caramba. Tipo... Tá até com o corpo fechado, mano. Ah, cara. Se eu pego aqui munição, tá, porra. Dois. Ah, não vê munição. Segui munição aqui, filho. Tá. Segui munição, cara. Pega, caramba. E não pegue se tiver um inimigo próximo. Tô não pegue a munição, que tô sem munição. Ah, eu vou lá matar os caras lá. Como é que eu pego os caras aqui? Tá onde? Ah, eu vou lá matar os caras lá. Pô, mas tá bonito, hein? Eu gosto da movimentação desse jeito. Muito bacana. Tchau. Tem mais um cara ainda pra me matar. Não quero morrer. 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 Mano, olha o detalhe dos tijolos, cara. Que coisa maneira. É que geralmente eu tô sempre correndo. Mas, parar pra prestar atenção no como foi o custo do cenário do jogo. Amigão, você tem duas opções. Morrer, entregar tudo. Ou morrer, entregar tudo. Ah, morre, então. Morre, diabo. Morre, diabo. Aí ela fica. Primeiro anel. Morre, diabo. Não esqueçam de avaliar o vídeo, estamos juntos, até o próximo. E lembrando de vocês, o vídeo atual está na playlist, o jogo já está fechado no canal, beleza? Só estou fazendo um bônus aqui, tamo junto.